Música Primeiro, obrigado pela oportunidade, deputado Diogo e também os companheiros e companheiras que estão aqui, né? Pela sua oportunidade de falar um pouquinho do que eu vivi. Eu queria dizer que o pouquinho já é meio longo, então eu vou fazer um resumo, né? Porque as pessoas estão cansadas já. Primeiro, eu quero dizer que eu sou da geração de 61, né? Então, aqui, exatamente aqui, nessa sala tem um pessoal que militou comigo no PCB, depois a Melinha, a Crimeia, também o companheiro da Melinha, o César, nós, a Melinha estava no colégio de instituto de educação. Isso, no Estadual. Então, nós somos parte da organização de base do PCB lá no Estadual, que muita gente participou. E aqui tem velhos militantes, né? Da LN, de outros partidos, com os quais nós já partilhamos outras labutas. Eu até queria registrar, sim, nessa geração, alguns conheceram o Fernando Sanapinto, que foi companheiro nosso e que faleceu recentemente lá em Paris. Valeria até uma história só sobre o Fernando Sanapinto, com todas as suas controvérsias, mas, simplesmente, sempre com a posição revolucionária, pelo menos daquele que eu conheci e do qual eu soube. Eu também, Diogo, queria falar que, desses oito companheiros que essa audiência pública trata das suas respectivas mortes, eu conheci dois. O Yuri, um evento que era de estudante, mas nós já estávamos fazendo a cisão, a dissidência do PCB, entendeu? Em 67, lá em Belo Horizonte. E o Arnaldo, que eu conheço desde criança, como diz lá em Minas, porque nós fomos militantes do PCB e o senhor, seu pai, que é o companheiro Rocha, era dirigente estadual do PCB lá em Minas e que eu já o conhecia de longos anos. Então, e o Arnaldo, então, foi meu amigo, companheiro e até quando nós fomos para a Corrente, depois a LN e quando nós nos separamos e depois não nos vimos mais, porque a luta não possibilitou. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Eu convivi com a geração antes do golpe mesmo, porque nós lutamos contra o golpe. Lutamos no ascenso contra o... Da disputa política ideológica que se fez em 61, 64, foi muito bonita, muito acirrada. Foi um período de luta de classe muito conturbado, entendeu? E nós que morávamos lá em Belo Horizonte, a direita estava se organizando por todo lado, mas Belo Horizonte tinha uma característica, tinha uma direita muito agressiva e muito aberta. Então, é uma direita o seguinte, que ela se armava contra nós antes do golpe. Então, tem episódios clássicos lá, que a direita literalmente foi para cima da gente, mas nós fomos para cima dela também em várias oportunidades. Se a Amelinha se lembra, quando aquela direita travesti de TFP ficava ali fazendo aquela... Então, às vezes a gente passava lá também e dava um susto neles, entendeu? E ali na Praça 7 ou então na Avenida Afonso Pena. Mas tem episódios como esse da secretaria, antiga secretaria de saúde, que tinha um grande auditório. E quando, naquela história de ter um comício, teve dois episódios. Um do episódio da CUTAL, que a direita não deixou que o Congresso dos Trabalhadores se estabelecesse. E teve um quebra-pau lá. O pessoal teve uma recuada ali, o partidão, principalmente, teve uma recuada. Mas, quando o Bisola foi fazer um comício lá, isso no final de 63, de 64, a data é no início de 64, também ali, teve uma batalha campal. Literalmente, a polícia deixou entrar à direita, lá no auditório, e nós, da esquerda, foram deixando mitigadamente. De tal forma que nós chegamos lá, a direita ocupou o palco. E a polícia, então, estava à direita um lado e a polícia do outro. E, obviamente, que teve um quebra-pau lá muito forte. E nós, para nos defender, normalmente, quebramos as cadeiras e pegamos o palco, né? Senão, nós íamos apanhar sem bater. Mas, apanhamos. Confesso que nós saímos corridos de lá, porque eles fizeram um movimento de pinça para nos massacrar lá. E, eu fui um daqueles, junto com outras dezenas, centenas, que conseguiu entrar, né? E quem entrou, apoiou mais, porque você tinha que sair de lá, de dentro. E, na rua, também, teve o... Então, a direita, ela era organizada. Lá, em Minas, teve um fenômeno que, eu não sei se teve aqui em São Paulo, é o fenômeno dos chamados amarelinhos. Os amarelinhos, os amarelinhos, eles tinham um general, o general Baganza, que ele é um cara da direita, e tinha outros, tem padre também, lá em Minas, tinha uma fauna bem variada da direita. E, ele organizou uma juventude, entendeu? E, para caçar comunista, aqui teve o CCC, lá tinha essa coisa. Quando deu o golpe, isso em 31 de março, eles andavam com a abraçadaria amarela, caçando comunista. Eu conheço bem isso, porque o quartel-general deles era perto da minha casa. Eles ocuparam um grupo escolar, uma escola, você diria eu, que hoje é perto ali da Assembleia Legislativa, da nova sede da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ali perto do campo do Atlético. Que, por sinal, o comando do exército era também ali, na Rua Curitiba. Então, tudo ali, convergia ali, você diria eu, para eles se articularem. E nós, eu era estudante secundarista, cursava o terceiro ano do científico no Colégio Estadual. E, nessa época, eu tinha 18 anos, compreendei 18 anos. E eu fui preso, como outros companheiros e companheiras, nessa ocasião. No dia 30 de abril de 1964. Naquela ocasião, quem me prendeu já foi o agente do Senimar, que era um cara muito conhecido lá, junto com um S2 do exército. Não foi o Dobbs que me prendeu. Quem me prendeu foi o Senimar com o S2. Entendeu? E, naquela ocasião, eu não fui carregado para o Dobbs. Olhe bem, fui carregado para o, assim como outros companheiros, para o quartel, o comando do exército. E, lá, foi a minha primeira experiência de 18 anos, de interrogatório, né? Eu diria o seguinte, que eu era neófito. Mas, aquele pessoal do exército ainda era neófito, em tortura e em interrogatório. Depois, seis anos depois, eu fui preso para o exército do doicote. Aí, eles eram profissionais, certo? Da tortura e dos interrogatórios. Eu não reproduzi toda essa história, porque aí demoraria muito tempo. Mas, só para você ter a noção de como o exército tinha uma... O serviço de informação do exército, diferente do serviço de informação da marinha, é bom que se diga, a marinha tinha um serviço do Senimar, que era especializado. Do exército, era mais um tipo S2. O CIE só vai ser constituído depois. Entendeu? Então, é uma diferenciação no aparelho repressivo ao longo do tempo. Que eu vivi e convivi com os dois. Aliás, eu sofri com eles. Mas, depois da prisão, quando eu saí, era uma prisão de curto tempo, né? Poucos ficaram muito tempo naquela ocasião. E era uma prisão massiva. Praticamente, quem não fugiu, foi preso. Você entendeu? Então, do exército, foi para o Dobris, do Dobris para a penitenciária. E ali, eu convivi com muita gente, você entendeu? Do mundo sindical, político e tudo. Queria contar um episódio, que eu já contei em outra oportunidade. Por causa... Deixa eu te entender um momento. Pessoal, dá para controlar um pouquinho a temperatura da sala? O ar-condicionado está muito frio. Não, pois não. Eu queria contar um episódio, porque ele é simbólico do caráter de classe do golpe e da ditadura. Esse episódio já contei em outra oportunidade, inclusive, num livreto que eu editei, eu refiro-me a ele. Quando eu fui preso, em 1964, eu encontrei no DOPS, Claudio Dmitriani, deputado estadual pelo PTB. Claudio Dmitriani não era outra pessoa, senão o comandante, o chefe, o dirigente maior do CGT, que era a central única que existia antes do golpe. CGT. O CGT era, na verdade, uma composição de comunistas com PTBistas. E alguns cristãos também. Você entendeu? Assim, da P somente, certo? Mas o centro era PTB e PCB. E o Código Dmitriani ainda é vivo. Eu, quando eu fui preso, então, em 1964, eu encontro o cara que era a liderança maior para a classe trabalhadora brasileira. Era um, no sentido, assim, ele tinha representatividade, ele não era pouco representativo, não, certo? E, mesmo porque ele tinha sido presidente da CNTI, você entendeu? Que era a confederação mais poderosa de trabalhadores que existia naquela época. E, então, quando eu fui preso, em 18 de março de 1970, pelo DOICOT, lá do Rio de Janeiro, eu fiquei 38 dias no DOICOT, fui para o DOPS, aquele negócio de fazer aqueles inquéritos, né? E, depois, descemos um grupo de uns 20 presos políticos para a Ilha Grande. E, quando eu, nós entramos no prédio da Ilha Grande, tinha um hall de entrada, onde fazia ali uma identificação, e você recebia o kit prisioneiro, né? Ali, a colher, né? Lá naquela época, eles davam um uniforme, você entendeu? E, um tipo, um cobertor, uma coisa desse tipo, e uma toalha. E, eu estava ali, demoramos, que eram 20 prisioneiros, então, demorava-se um pouco de tempo para que fizesse aquele procedimento de entrada. E, eu observei, assim, no jardim, e eu vi uma pessoa fazendo um trabalho de jardinagem, uniformizado, como prisioneiro. E, eu observei, eu falei assim, aquele ali é Cláudio Dmitriani, presidente do CGT, Comando Geral dos Trabalhadores. E, aquilo me caiu a ficha, e eu falei assim, poxa vida, por que Cláudio Dmitriani está preso até hoje? Bem, muito tempo depois é que eu fui saber. Primeiro, porque Cláudio Dmitriani não era um comunista, um subversivo, ele era um cara da legalidade, ele era janguista, nem brisolista ele era. Mas, tinha um problema para a ditadura. Ele era um símbolo, você entendeu, da classe trabalhadora, que se opunha ao golpe. E, é por isso que ele ficou preso. E, respondeu aos inquéritos e tudo. Recentemente, com essa onda de que eu trabalhei, ainda trabalho com a Constituição, apoio a comissões da verdade locais, e comitês da verdade, foi criado um comitê lá em Juiz de Fora, onde mora o Cláudio Dmitriani. E, ele, aos 90 e tantos anos, está lúcido, e ele conta a história com aquela generosidade, também com a sua visão de mundo, que não é a minha, talvez não seja a de vocês, mas com muita honestidade. Certo? Então, eu queria dizer, assim, que eu, quando era do Partido Comunista, naquela época, antes do golpe, a gente tinha uma rixa muito grande com o pessoal do PTB, e, não vou aqui dizer os epítetos que a gente falava, mas, era uma coisa, assim, que era uma diferença de gente de classe, de uma classe. Diferente da classe que tomou poder, assaltando o Palácio, e a arma na mão, entendeu? Que fazia, necessariamente, destruir os símbolos, entendeu? Que era da classe trabalhadora. Ele estava preso, sabe por quê? Fazendo, e você sabe por quê? Porque, não era coisa incomum, isso lá na Ilha Grande, não. Ele não fez isso, porque estava, como a gente chamava, desbundado. Simplesmente, ele não tinha nenhuma razão de não fazer. Ele era um sindicalista, mas, não entendia, entendeu? Nem que a luta que nós estávamos fazendo, ele não conseguia assimilar, não tinha essa visão que a gente tinha. Sim, mas ele, o Diogo, ele, assim como eles precisaram queimar o prédio da UNE, eles precisavam destruir todo aquele pessoal do CGT, entendeu? Então, era esse o simbolismo. E você sabe por quê eles pressionaram ele para confessar que ele era comunista? Falar, isso eu não faço. pressionado pelo assinar, ele conta a história que o Jango e o Brizola eram comunistas, ele falou assim, não, aí, pelo amor de Deus, ele falou, não, ô, coronel, você quer que eu fale a verdade ou quer que eu conto a mentira? Ele é muito singelo, certo? Aí, ele falou, a verdade, eu falei, pois eu digo para o senhor, João Goulart é fazendeiro e não tem nada a ver de comunista. Então, essa é a verdade. Ora, cara, é uma coisa impressionante, porque é muito comum hoje, a gente, às vezes, não tem uma perspectiva de classe e essas coisas precisam ser contadas hoje, certo? E existem outras, só estou falando umas, assim, que o tempo não permitiria. Eu só sei que, quando eu saí da cadeia, em 64, já saí em maio, você já deu, fiquei ainda um tempo ali, o exército me enchendo a paciência, vamos assim dizer, chamando para levar lá para 12 RI, para você prestar depoimento, aquela coisa assim, de inquérito, porque naquela época, os próprios oficiais faziam seus inquéritos, eles não mandavam para o DOPS. Isso é outra geração de repressão. Isso só muda, não muda nem com a primeira fornada de repressão de 69, só muda com a banha e com o doicote, o padrão, só muda o padrão de comportamento deles aí. Então, eu voltei, eu era militante do PCB, mas eu era aquele que eles consideravam da linha chinesa, porque isso punha que eu tinha saído do PCB para o PCB, porque meus amigos tinham ido, mas eu não saí, porque achava que nós tínhamos que ir ao quinto congresso, não é isso? Sexto congresso. E aí, eu não cheguei até o sexto congresso, mesmo porque nós fundamos uma dissidência, era corrente, revolucionária contra corrente oportunista e reformista, e aonde as lideranças maiores eram, tinham várias lideranças, mas acho que eu conheci, lidei, o Mário, a Mário Alves, o Marighella, o Toledo, o pessoal do PCB já tinha, já estava refundando o PC do B, então, não se inclui nesses, mas o Jovem também, e outros, e o Apolão de Carvalho, mas tinham outros companheiros que estavam nessa liderança. A divisão do PCB, ela não chega, é praticamente em 67 que é a divisão generalizada, alguns no final de 66, outros no início de 67, como é o nosso caso lá em Minas Gerais. Então, nós nos autonomizamos, entendeu, até antes da ELN, do agrupamento comunista do Marighella, e nosso processo não tem, tinha a ver com esse debate interno, mas não com a ligação orgânica. E nós fundamos a Corrente Revolucionária de Minas Gerais, do qual eu sou um dos cofundadores e também dirigentes. Eu era da Corrente. Quando nós fundamos a Corrente, nós tínhamos uma ligação muito profunda com o Mário Alves, porque o Mário Alves, ele era da Executiva Nacional do PCB, ele era do Comissão Central e da Executiva. E como ele já era divergente, eles tiraram ele do Rio, também porque ele tinha sido preso e estava solto, mandaram para Minas Gerais. E o Mário, ele acompanhou toda a nossa luta interna lá e nós estabelecemos uma relação. Então, eu convivi com o Mário, assim, vamos dizer assim, uns dois anos, 65, 66, 67, quase três anos eu convivi com o Mário. E aprendi muito com o Mário. E tinha uma ligação muito forte com ele. mas nós tínhamos uma diferença e aí porque nós já tínhamos uma visão que era semelhante à do Marighella de que nós não queríamos fundar outro partido. Nós achávamos que nós tínhamos que passar para a guerrilha e aí que a organização vinha depois. Já estava assim com uma concepção mariguelista, entendeu? Mas, diferente das organizações que o Marighella do agrupamento e depois da LN, nós herdamos do PCB e construímos uma relação com o movimento de massa que nós não abandonamos. Nós não abandonamos. Então, a corrente foi protagonista. Nós tínhamos um comitê operário, entendeu? E tínhamos guardos liberados para o comitê operário e disputamos junto com a P a direção do sindicato dos metalúrgicos, ganhamos do pelego, disputamos o sindicato bancário e ganhamos do pelego, cederão, e nós trabalhávamos tanto o sindicato com a atuação que era das comissões de fábrica já. E somos protagonistas na greve tanto do bancário e três greves lá em Belo Horizonte. Às vezes, as pessoas conhecem só a de contagem, as duas de contagem, mas teve mais. Primeiro, nós fizemos uma de contagem, nós participamos da greve dos bancários e da greve da prefeitura, da prefeitura, que a associação, nós tínhamos uma ligação muito forte, eles tinham com a gente. Acontece que, quando a ditadura resolve sair de um enfrentamento policial para um enfrentamento militar, nós já estávamos na visão de que nós tínhamos nos preparados para o enfrentamento militar. Então, nós da corrente, nós somos daqueles primeiros grupos que fizeram as ações da guerreira urbana. lá em 68, é lá em Minas Gerais. É bom que se diga com um certo amadorismo, mas não podia ser diferente. Você pegar as pessoas, eu nunca tinha visto arma na minha vida, de repente, você passa a ser guerrilheiro, andar armado, treinar tiro e andar correndo, isso é uma coisa brutal. Alguns que passam pelo serviço militar ainda aprendem alguma coisa, mas eu não tive nem essa infelicidade ou felicidade, porque eles não me aceitaram, porque eu já tinha sido preso em 64. Você entendeu? Então, eles desconfiaram da coisa. Pois bem, então, eu vou acelerar, porque eu estou vendo que temos limites de tempo aqui. A corrente, quando nós nos autonomizamos, eu queria deixar claro assim que nós tínhamos um grupo dirigente de seis pessoas. eu, tem pessoas aí que ainda estão vivas e que estão, vamos dizer assim, tem seu modo de vida que eu respeito, então, eu não vou nominá-las, certo? Só por respeito, mas eles estão nos livros já, certo? Mas, eu vou nominar dois que são mortos. Um é Alcio Pereira Forte e o outro é José Júlio de Araújo, entendeu? E nós, sendo que o Alcio, nós deslocamos ele de Ouro Preto para ser clandestino no Comitê Operário de Contagem na Cidade Social. Não? E tem uma experiência muito interessante dessa, da vida dele. E eu com ele, porque eu, nós optamos porque não é abandonar a luta de massa, então, eu, Alcio e um terceiro companheiro, não porque ele não, não assuma as suas responsabilidades. Eu estou evitando porque as pessoas quiserem que assumam as suas responsabilidades, eu não vou assumir por ninguém aqui, certo? Vou respeitar os mortos porque e alguns que eu tenho confiança de falar, né? E você vê o seguinte, os dois que eu estou nominando, depois, o Elcio foi do Comando Nacional da LN, morreu do Comando Nacional da LN e o Jota é o que retornou de Cuba, depois Chile, depois para cá e não teve muito tempo e ele foi assassinado aqui pelo, todos os dois foram assassinados aqui pelo DOI-Code de São Paulo. Sendo que o Jota tem uma particularidade que é verdadeira até onde nós conseguimos identificar. É de que, na verdade, ele entregou um ponto falso e ele tentou a fuga. obviamente, ele foi para ser fuzilado porque ele sabia que é muito difícil você abrir um ponto falso e depois fugir nele porque eles também não, eles tinham seus mecanismos também de cerco. Mas, é essa a versão que me chegou quando eu estava preso, eu até escrevi um conto sobre isso, uma crônica, que é de um livro que saiu quando eu ainda estava preso. Sim, mas, é bom que se diga, Adriano, que nós da Corrente, nós nos reunimos com o Marighella e nós fizemos um pacto com o Marighella. O Marighella, quem conheceu ele, ele não era um dirigente, ele não se comportava como um dirigente comunista das antigas, que ele já tinha deixado para trás, ele não estava nem aí. Entendeu? Então, ele falava assim, nós queremos ser um grupo autônomo, mas nós tomamos seu esquema estratégico, para mim, está bom. Foi isso. Acho até que foi um prejuízo um tanto para nós, porque alguns erros nós poderíamos não ter cometido com um apoio maior do Marighella. Mas, ele tentou nos ajudar até na guerrilha urbana lá, enviando o Marquito. O Marquito é o primeiro comandante do GTA. Então, eu conheci Marquito, nós, bem, circulamos lá em Minas para fazer algumas coisas, você entendeu? Na verdade, umas ações guerrilheiras lá, mas, ele tinha muita, estava sob muita pressão, porque ele era comandante aqui do GTA, então, ele retornou. Então, nós não fizemos. Então, depois tivemos que fazer por conta e risco nosso. E, uma das primeiras ações que nós fizemos, eu comandei. É aquela história, né? Se assumir quando é necessário. Eu estou falando isso porque, nessa linha que hoje Yara relatou, tem um companheiro que ele conseguiu furar o cerco aqui da Moca, né? Que é Antônio Carlos Bicalilana. Que lá em Minas, a gente chamava de Cal, Calzinho. Não é um nome carinhoso que ele já veio de Ouro Preto com essa denominação. E, o Antônio Carlos Bicalilana, o Calzinho, ele era um jovem que ele era alto, assim, em relação a mim, pelo menos. Entendeu? E ele tinha uma mão muito grande, assim, eu tenho uma mão pequena. Então, o cara que tem uma mão muito grande, ele leva vantagem para manejar metralhadura, fuzil e pistola, principalmente pistola grande, tipo 45, Luga, você entendeu? Que são mais pesadas e são mais difíceis. Eu sempre gostei de uma pistola 7.5, que é muito fácil de manejar e menos pesado. Mas, ele não. ele era um cara... Então, eu estou falando aqui, Iara, que a primeira ação que nós fizemos, então, estava eu, Antônio Carlos Bicalilana, Elcio Pereira Fortes e mais um outro companheiro que está vivo. Bem, os dois estão mortos. Eu estou vivo, o outro está vivo, mas os outros dois, nós curtimos a tortura e os anos de cadeia. Entendeu? pagamos caro pela audácia. Quanto, aí, nesse entremeio, o fato de ter uma autonomia organizacional e tática, mas nós tínhamos uma ligação estratégica com o Marighella. Então, nós enviamos nossos quadros para trabalhar em Cuba. Nós da corrente. Enviamos seis quadros. Entendeu? Desses seis quadros, um virou um traidor, que é a anátema. E os outros, pelo menos, honraram. Entendeu? É difícil esse negócio de traição, que a gente, às vezes, fica com suspeição achando se o cara era um infiltrado. Todas as informações que nós já investigamos durante 30 anos, 40 anos, indico que, na verdade, o cara tremeu nas bases quando o Fleury pôs a pistola na cabeça dele e falou é a vida ou Toledo? Ele entregou o Toledo. Você entendeu? É duro. José Tavares da Silva. Depois, ele virou um tipo um cachorro da burguesia. Não digo do doicote, cachorro da burguesia. Porque ele chegou a diretor da Fiat, entendeu? Lá em Belo Horizonte, Turim, coisas desse tipo. Bem, é uma conta aí a ser acertada, já que, naquela época, nós não conseguimos acertar as contas com ele. Deveria ter feito. então, quando houve a grande queda da corrente em Minas, isso foi em abril, nós reformulamos o comando e, no dia 9 para o dia 10 de abril, nós fizemos uma reunião do comando da corrente, que era eu, o Elcio, mais dois companheiros. Um, ele é muito conhecido, que era o Zanconato, que ele saiu nos 15 do Elbrick, entendeu? E o outro é um cidadão muito conhecido, porque ele ocupa um cargo público irrelevante, entendeu? e nós, naquela ocasião, nós já tínhamos tido uma queda, porque, desgraçadamente, lá em Minas, aqui em São Paulo, não é uma cidade muito grande, já era muito grande na década de 60, mas, lá em Minas, os ônibus todos passavam pelo centro, eles não tinham ônibus que passavam assim, fora do centro. Então, um dos companheiros, que já estava clandestino, ele deslocou de um lado para o outro, ele saiu, desceu no centro e, veja-se, um banco que nós fizemos, expropriamos, o bancário sacou o cara na rua, chamou a polícia, seguiu, foram até o aparelho lá e caiu três, compaixão. Foi uma coisa fortuita. Claro que sempre tem um grau de, a gente chamar liberalismo, nessa coisa aí, que facilitou também, mas foi inteiramente fortuita essa queda. Então, nós reunimos, tomou uma série de cisão, uma delas, como nós tínhamos uma área rural, que era no norte de Minas, e nós enviamos alguns companheiros para lá, inclusive o Nelson José de Almeida. O Nelson José de Almeida, no dia 11 de abril, ele foi fuzilado em Tio Faltone. Depois de algemado, preso. Você já deu? Disse que tentou uma fuga. É possível, a gente não tem um. mas, aqui para nós, você sair de um jipe militar, algemado, correr, é difícil essa história, o Nilmaro já andou investigando isso, e a história, literalmente, eles atiraram com um fuzil e assassinaram ele. Nós já tínhamos mortes de outros companheiros de outros estados, mas é sempre muito doloroso você morrer aquele que está militando contigo. Depois, você socializa essa dor, você diria, para todos que morrem, mas aquele com quem você viveu, conviveu, fizemos a ação junto, eu, inclusive, com o, eu comandando, o Nelson, você diria, eu, nós sabemos que a morte se aproximou da gente, nós tínhamos uma percepção de morte, que nós sabemos que nós deveríamos ou poderíamos morrer, mas, quando ela chega, ela chega de uma forma, assim, objetiva, não é uma coisa de percepção subjetiva de que vai acontecer você, ela acontece, entendeu? Nessa época, eu já era clandestino, porque eu já tinha sido identificado em uma ação e os jornais, os entrevistas, todo mundo falava de mim, no caso, lá. então, quando cai, nós fizemos uma retirada para o Rio e para São Paulo, dos quadros da corrente que estavam queimados e que já estavam procurados e houve para o Rio e depois para São Paulo, mas eu vou contar um pouquinho disso de uma forma bem acelerada. Foi aí que nós resolvemos definitivamente acabar com a corrente e nos integrar organicamente na Nação Libertadora Nacional. Nos reunimos com o Marighella lá no Rio de Janeiro e eu queria descontar apenas um detalhe da minha primeira conversa com o Marighella nessa fase da pós-queda, porque já tinha outras conversas antes. Eu falava assim, ô Marighella, não era Marighella, não, é Menezes, entendeu? ele pediu um relatório, eu dei e ele falou assim, eu falei, olha, nós temos que tirar os quadros de lá e ele falou assim, eu estava muito chateado com a morte do Nelson, estava chateado também com as prisões, sinceramente, eu não estava abatido no sentido assim de não enfrentar a luta, mas eu estava muito angustiado com isso tudo e principalmente porque tinha com o pé sobre o cerco lá e eu, eles poderiam ser assassinados ou estão presos, inclusive o Elcio, que conseguiu furar um cerco, ele conseguiu atirar sobre um tenente, o tenente ficou baleado, mas o tenente ainda atirou nele e, por sorte dele, aquelas balas que entram e saem, esse é o melhor tiro que existe para sofrer, se existe, tiro bom para sofrer, para dar no inimigo você pode escolher o tiro bom, mas para sofrer não é o caso e ele sobreviveu o tiro e um ato muito muito combativo, entendeu? Então, nós nos integramos e nos integramos em gente aqui em São Paulo e lá no Rio de Janeiro e os demais que ficaram em Minas, entendeu? E o Mariguel me deu duas tarefas, quando nós estamos eu vou ler, você fica primeiro para ajudar a retirar o pessoal de lá, que ele não conhecia, obviamente, ele não conhecia e segundo para reconstruir já dentro da LN, não só quem restasse, quem ainda sobrevivesse lá em Minas, como também no Rio e, principalmente no Rio, depois, alguns deslocaram para São Paulo. e foi uma tarefa que eu cumpri durante maio, foi o tempo até a morte do Mariguela. Nesse período eu tive uma convivência maior com o Mariguela por duas razões, primeiro porque ele se interessava por essa, porque o Mariguela tinha um raciocínio estratégico e falou, o triângulo estratégico é Minas, São Paulo, Rio. Então, ele falou assim, eu não podemos perder o Minas Gerais. Então, ele tinha essa visão política, estratégica. Segundo, porque era uma série de quadros que estavam em Cuba, que estavam em São Paulo. Então, tinham de reintegrar esse pessoal. Então, ele era muito objetivo nessa discussão. Ele falou assim, olha, falei da morte do Nelson, falei das prisões e tudo, ele falava assim, o Augusto, meu nome naquela época era Augusto, muito conhecido, mas depois Marcos, você tem que pensar, você teria que você e outros companheiros furaram o cerco militar. Isso é muito importante numa guerra. Você entendeu? E agora, nós temos que pensar em reconstituir nossa base lá e nós avançarmos daqui para diante. Os companheiros terão solidariedade, mas não é o momento de você... Ele pensava para frente, era um cara muito audacioso, muito estratégico, você entendeu? Então, aquilo foi muito importante também para mim. Mas também convivi muito com ele, porque eu vivi num aparelho da Eliane, que era lá na Tenente Vilas Boas, que Yara conhece bem, que a Zilda estruturou, e esse aparelho, o Mariquela, às vezes, ele marcava encontrar com pessoas lá nesse aparelho, onde eu ficava. Então, às vezes, ele foi lá para conversar comigo, outras vezes, não foi para conversar comigo, mas foi para conversar com outras pessoas que já me viram lá, relataram sem livro, coisas desse tipo. Mas, toda vez que ele ia lá, a gente conversava, a gente discutia política e sobre a guerra, esse troço todo. E, no livro do Mário, inclusive, eu tenho uma passagem, como eu, não obstante, estar integrado, o Mário Alves, no livro do Mário Magalhães, tem uma passagem lá que ele relata, que é verdadeira e, infelizmente, não muito, assim, discursiva, é que, não obstante, eu ser da LN, eu sempre concevei minha amizade e meu companheirismo com o Mário Alves. Você entendeu? Então, você vê que o Mário Alves, na verdade, era o principal dirigente do PCBR. Você entendeu? Eles tinham estrutura de partido, então, ele era tipo de secretário-geral. Você entendeu? E, era uma pessoa de uma formação comunista mesmo, antiga. E, o Mário foi para Cuba, o Mário Alves, quando ele retornou, nós fizemos encontro, eu, ele e outra companheira. e, depois disso, o Marigheira passou no aparelho e nós conversamos sobre o que o Mário nos relatou de Cuba. Ou seja, eu tinha muita intimidade com o Mário e ele tinha confiança demais de mim. Não, obviamente, não na questão da organização dele, que não tinha muito sentido. Apesar de que, até isso, nós discutimos sobre o futuro do PCBR e sobre LN, coisa desse tipo. E, tive uma conversa política muito boa, eu tive com o Marigheira sobre essa visão do Mário e essa questão de Cuba. Cuba já tinha alguns problemas lá com o pessoal da LN. Eu já tinha algumas, e, particularmente, com os cubanos, que essa é uma história que o jornalista relata, mas eu não vou reproduzir aqui. O Mário Magalhães relata um pouco dessa história. É um pouco mais complexo do que ele fala ali, mas ele dá uma noção do problema. depois que eu executo essas tarefas, aí eu já tinha combinado com o Mário Magalhães. Eu falei assim, oh, Mário Magalhães, depois disso, se eu quero ir para o treinamento, já quero voltar para a guerrilha rural. Eu falei assim, então, é exatamente isso que eu quero que você faça. Então, quando deu em outubro, que já tínhamos recontactado, já tínhamos reintegrado e tudo, aí eu mesmo descobri dele, porque eu falei, olha, para mim já não tenho mais o que fazer nessa parte aqui, ou eu passo outra tarefa. Aí ele falou, então, você vai para Cuba e quando você vier, você já vem para a guerrilha rural. Então, no dia 31 de outubro, se eu não me falho a memória, mas eu acho que estou certo, foi a última vez que eu vi Marighella no Rio. Ele foi lá no aparelho, quando ele falou, você vai, foi ele que me comunicou, ele me mandou o terceiro. Aí eu peguei, falei com ele, ah, tudo bem, me despedi. Ele falou assim, mas você fique tranquilo que eu ainda vou te ver. Eu ainda vou... Não, ele falou assim, não fique despedido, não, que ainda nós podemos ainda nos rever. E realmente, naquele dia, isso era, se não me engano, numa sexta-feira, no sábado, eu já não me lembro o dia certo, que caiu 31, acho que é na sexta. É terça, era terça, se não me engano, terça-feira. Quarta-feira. Quarta-feira. Pois é, mas naquela época, se não me engano, era terça. Mas isso pode, pode averiguar aí. E eu só sei que no domingo, que foi dia 2, minha data está assim, pode ser que eu tenha enganado. Entendeu? Eu me despeço dos companheiros do Rio, e aí estavam lá para me despedir, o Elcio Pereira Fortes e o Arnaldo Cardoso Rocha. Entendeu? E tinha duas companheiras. Entendeu? Que estavam conosco, que nos despedimos, e também foi a última, não, do Gipoia, não, ainda vi, depois que eu retornei. Aí eu fui para São Paulo, me levaram um fusquinha da LN, que era legal, aí nós vamos para São Paulo. Aí quando eu chego a São Paulo, aí o pessoal me entrega o Tião, do Otávio Anjo. Você entendeu? Aí o Otávio Anjo me leva para o Marguerão. Aí nós nos encontramos, ali perto onde ele foi assassinado. Certo? E quando nos encontramos, isso foi no dia 2 da noite. Entendeu? Aí o Marguerão falou assim para mim, ele falou assim, olha, nós estamos com alguns problemas no nosso esquema de saída, você entendeu? Entendeu? Então, talvez você vai ter que demorar um pouco aqui mais do que nós pensávamos aqui em São Paulo. E aí ele me deu uma tarefa. Ele falou assim, olha, já que nós estamos pensando no campo, eu queria que você aproveite o seu tempo e lê tudo sobre os conflitos do campo aqui que geraram um tipo de guerrilha. E eu fui, obviamente que eu não sabia quanto tempo, né? Eu falei, vou fazer isso, não tem problema nenhum. aliás, achei bom. Acontece que no dia 4, à noite, o Marguerão foi assassinado. E eu estava na, não sei dizer nem se era um aparelho, eu acredito que nesse sentido não era, era família de operários que moravam aqui na zona leste, você entendeu? Que eram ligados à LN. E, particularmente, era contato do Otávio Ângelo. E eram operários, uma família modesta, decente, mas de renda, assim, baixa, mas ele era militante. E nós estávamos escutando o futebol quando parou o futebol, parou o futebol não, abriu a janela e eles deram a notícia do assassinato do Marighella. Rapaz, aquilo foi uma coisa terrível, entendeu? Porque, eu não falei nada. Estava na salinha, que era pequenininha, eu, ele e a filha dele, que era uma mocinha, uma moça, certo? Que já tinha percepção de política, ela sacava. E a mulher estava cuidando, assim, de serviços domésticos, cuidando, e na cozinha, que era tudo muito próximo, assim, de televisão. só sei que nós ficamos assim, em silêncio, falamos nada, conseguimos. Aí, e esse companheiro, quando ele passou o choque, ele começou a chorar. aí, eu fiquei, eu não sei, me fiquei entalado, você sabe como é que é? Aí, ainda saí, porque essas casas de operar antigamente, tinham um jardinzinho, coisa desse tipo, que a mulher cuidava, era uma coisa assim, isso era na década de 60 ainda, ali naquela zona, ali, que era depois do cemitério da Vila Formosa, andando assim, que eu não conheço muito São Paulo, sem gente escambando assim, lá para baixo, e, eu sempre fui muito duro, agora estou muito mole, estou chorando demais, mas naquela época, eu não chorava fácil, não, certo? Mas, aquilo foi uma coisa, muito terrível na vida da gente. Aí, eu falei assim, puxa vida, e o pior não é isso, que eu, o Tião foi preso, assim, não sei, uns 10, 15 dias depois, o Otávio Ângelo, e eu saí do aparelho, eu falei assim, eu vou vazar aqui, daí, eu falei com ele, o Tião, me arranja uma grana aí, que eu vou alugar um quarto, né? Porque, eu também vi a situação, que ficou a família, lá do operário, coisa, e a mulher destranstornada, e ele, e eu sei com a arma, que criou uma situação, assim, meio difícil, você entendeu, de administrar, e eu falei, não, e o pior que eu sei, não conhecia nada, não conhecia São Paulo, aí, eu e outro companheiro, que tinha vindo para cá, comigo, aí, nós alugamos um quarto, numa pensão, e mudamos. Aí, nós ficamos descontactados, com a queda do Otávio Ângelo, e demoramos, aí, para subir um mês, dois meses, descontactados, foi uma coisa, meio brutal, um grau de dificuldade, que todo mundo que passa por isso, sabe, e, quando o Ráquio Tampão, eu decidi, eu já tinha decidido, é o Rio, então, eu volto no Carnaval, eu falei, vou no Carnaval, porque é mais fácil, é provável, que as, seja mais liberal, nas entradas, saídas, no ônibus, nós pegamos um ônibus, eu fui para o Rio, eu contactei lá, e foi nessa ocasião, que eu tinha uma companheira, que era a Efigênia Maria de Oliveira, e nós passamos a morar juntos, e ela tinha um trabalho, porque mulher, era mais fácil arranjar trabalho, na clandestinidade, porque não exigia, o documento militar, então, você tinha, tirava o título, certidão, e a carteira profissional, então, qualquer serviço, aceitava, ou qualquer que estivesse precisando, obviamente, então, ela tinha um emprego estável, você entendeu? Então, eu achei que eu estava muito seguro, eu falei, nunca ir em São Paulo, né, eu volto para o Rio, aqui estava brabo, estava, a coisa não estava, é, bem, com o nível de segurança, quando voltei para o Rio, bem, eu não demorei um mês, fui preso, acho que um mês, por aí, o Carnaval, naquela época, ocorreu em fevereiro, não correu em março, se engano, certo? E, acho que um mês, um pouco mais, sinceramente, não me lembro direitinho, eu fui preso, quando eu estava, no aparelho nosso. Bem, eu queria falar, duas coisas, sobre essa coisa da prisão aqui, e tenho falado isso, quando eu tenho a oportunidade, é muito comum, as comissões da verdade, ela, se preocupar, e não é incorreto, é correto, com a prisão e tortura dos assassinatos, e é uma preocupação muito pequena de quem ficou na cadeia, eu passei por, por isso, eu fiquei no Guadalho Código, fui torturado, como os outros, não mais, nem menos, eu acho que tem gente que fez mais, e quem foi para, as, as casas clandestinas, provavelmente, e pelo relato da Inês, que é subvivente, muito mais, você entendeu? Mas, o conceito que eu tenho, o deputado Diogo, é o seguinte, tortura é o método rápido de destruição, esse é o método, é a via rápida, cadeia, prolongada, cadeia pequena, não, cadeia prolongada, é o método, longo de destruição, entendeu? E, particularmente, quando eles acirraram, o enfrentamento, em 71, eles passaram, a querer destruir, ideológica, psicológica, e fisicamente, dentro da cadeia, então, você vai ver um feito, aqui, no, no presídio Tiradentes, que vai gerar a greve, e, em 72, você vai ver isso, no final de 71, no presídio de Linhares, aonde expõe um agente, do DOI-CODE, para ser o diretor, um assassino da PR, que o cara, o diálogo do cara, era uma coisa, eles tinham um oficial, o exército controlava a cadeia, antes, era um oficial de inteligência, só de inteligência, aquela história, como disse, não vai ser na conversa, que ele vai tirar a coisa da gente, principalmente, um militante mais experiente, certo? e, principalmente, não, a conversa, antes, o cara não estava torturando, né? Na tortura, você não entregou, vai entregar no Lero Lero, de um cara desse? Era um capitão da inteligência, eles tiraram, puseram o tenente, bate pau da pé, e foi, foram anos, de, de controle, de punição, de ameaça de tortura, você entendeu? e, quando eles fizeram ofensiva, para destruir o coletivo, a mesma coisa que eles fizeram logo depois, aqui no Tiradentes, e distinguir aqueles que eles achavam que eram irrecuperáveis, daqueles que eles achavam que eram mais ou menos, e aqueles que eram recuperáveis. E aí, como diz, você dissocia, segrega, tanto é que eu fiquei seis anos segregado, convívio dos outros companheiros, eu e outros, não, eu sozinho, não, certo? Tinha uma galeria, depois, no final, tinha uma galeria só para nós, entendeu? Então, esse é um elemento que precisava ser melhor trabalhado. E eu, eu acelero para dizer, que, que é ser importante, e a comissão aqui, a Rubens Paiva, mas também a Comissão Nacional da Verdade, averiguar as condições de sobrevivência dos presos políticos nas cadeias. Porque no Carandiru, na Ilha Grande, em Linhares, Itamaracá, passamos, bem, sem contar aqueles períodos que alguns passaram na, na Ilha das Cobras, na ilha, que ali foi de, no mesmo época que eles passaram isso, para dar sufoco em quem era mais, aparentemente, ao ver deles, eu não estou julgando os outros, você entendeu? Não é meu papel aqui, nem, nem o local, nós já julgamos muitas pessoas. Na Ilha, nós já julgamos muitas pessoas. Certo? E lá na cadeia, nós julgamos muitas pessoas. E é o estilo da Ilha, que era meio barra pesada. Você entendeu? E julgo eu, que cometemos erros também, nessa linha. Mas, e subviver na condição dessa, sem subviver com dignidade, com subvivência ideológica, e com enfrentamento político, você entendeu? E sabendo quem era o inimigo do outro lado, você entendeu? Exigiu muito daqueles companheiros, e companheiras dos quais eu faço parte. Então, eu diria assim que, eu fiquei preso do dia, nessa segunda prisão, né? Eu fui preso do dia 18 de março de 1970, ao dia 21, 21 ou 22? Eu acho que 21, mas é da Franca 22, de dezembro de 1979. Observe que a anistia foi em 28, foi quando foi publicado, né? De 28 e 9, de agosto de 79. Naquela ocasião, eu já tinha cumprido nove anos e meio, e não fui solto. Eu não fui solto, na verdade, por anistia, por nada, como todos os presos daquela época, quase todos, entendeu? Que estavam com, carregado de sentenças, você entendeu? E eu fui posto sob liberdade condicional, que é um elemento do Código Penal, Código Civil. Hoje, andaram muito nisso, porque tem outras, outras variedades, de situações penais, né? De cor. E eu ainda fiquei quatro anos e meia, cumprindo pena, sei lá, eu, sob liberdade condicional. Com a, com a Polícia Federal, ali, de Buzú, em cima de você, mas eu não ligava muito para isso, porque nós já estávamos em outro clima também, e estávamos na militância política, do mesmo jeito, com eles ou sem eles. Então, eu diria o seguinte, que, para concluir, entendeu? Que, destruição lenta, as cadeias, eu tenho reclamado, para poder fazer uma coisa disso. Sabe por quê? Tem companheiros, que resistiram à tortura, e não resistiram à cadeia. Resistiram à tortura, e não resistiram à cadeia. Entendeu? Tem companheiros, que foram, valorosos, não cederam, um milímetro, vou assim dizer, e na cadeia, como é uma coisa longa, e as conjunturas variam, e a repressão jogava, de uma forma diferente, às vezes, foram derrotados, política, ideologicamente, entendeu? É claro que nós fomos derrotados, militarmente, e fomos derrotados, politicamente, até uma certa altura, você entendeu? E isso, foi um baque violento, na cooperada, na cadeia. Então, eu diria que, e a resistência, que foi feita na cadeia, eu diria que, é uma página, muito bonita, sem nenhuma, frescurite, aqui, de achar, que eu participei, ou não participei. Eu participei, mas, eu quero que ela, ela foi um gesto coletivo, não é gesto heróico, de indivíduos, não, um gesto coletivo, que, ele é comparável, dos velhos comunistas, do Marigheira, e dos companheiros, de 35, que foram levados, para Noronha, para Noronha, dos companheiros, que foram lá, para a Ilha Grande, dos companheiros, que viveram no PP, ali, a gente, lá, de PP, onde a Olga Benário, foi tirada, lá do PP, ou seja, o que a gente chamava, antigamente, chamava presídio provisório, na época de Vargas, pois, eu passei pelo PP, também, nós passávamos, para ir para a Ilha Grande, entendeu? Então, são histórias, assim, que merecem ser contadas. Finalmente, a última coisinha, que eu queria dizer, é que, durante, todo esse tempo, na cadeia, como a cadeia, vive várias conjunturas, e várias situações, obviamente, que eu tive tempo, para poder, refletir, e escrever. E, eu ficava, muito indignado, que, os companheiros, de 45, 47, você vê, que tem poucos documentos, sobre o cárcere político, da época da ditadura de Vargas, poucos, só tem o livro clássico, que é de Graciliano Ramos, que é a memória do cárcere, e, já tem alguma tese aqui, ou outra, muito, parcial, sobre, coisa, então, eu sempre, desde o início, como eu era um militante, já tinha sido preso, já tinha alguma experiência, maior, do que alguns, mais novos, você já deu, eu sempre tive, a preocupação de memória, sempre tive na cadeia, então, eu sempre fui, daqueles, o seguinte, que, era fundamental, a gente preservar, o arquivo do coletivo, e, só para você preservar, o arquivo do coletivo, era uma luta, companheiro, no lugar, onde a polícia, dava a batida, seja, não te ameaçava, levar para o pau, seja, o IAPE, fazia aquele, carcel, dentro da sua cela, era uma luta, muita coisa, nós aprendemos, com os comuns, os preços comuns, dos cafufos, mas, depois, nós começamos a exercitar, nossa, nossa imaginação criativa, e, conseguimos sobreviver, isso é uma coisa, que, que vale a pena, também, depois, ser explorada, e, finalmente, mais uma vez, a terceira vez, que eu falo, finalmente, eu dizer que, desde o início, tanto é, que eu tenho um livro, escrito, tem três, que eu escrevi, dentro da cadeia, sendo que, um, o movimento de anistia, o comitê brasileiro de anistia, e o movimento feminino de anistia, editou, quando eu estava preso, que chama-se, 131D, que é o número, do Ancela, que eu estive lá em Niares, Memorial da Prisão Política, tudo ali que está relatado, são fatos verdadeiros, mas, literalizados, porque, de fato, eu estava também, na mão da repressão, e, um pouquinho de cuidado, não faz mal, a nenhum comunista, ou nenhum revolucionário, então, eu tinha um certo grau, de preservação também, mas, tudo é verdadeiro, tudo é verdadeiro, e, então, também escrevi um outro, juntamente com o Perlice Cipriano, já sobre a greve de fome, contra o projeto de lei da anistia parcial, do Figueiredo, que acabou sendo aprovada, e que nós nos rebelamos contra ela, você entendeu? Que chama-se, fome de liberdade, que é um registro daquela luta, que foi nacional, não foi local, foi nacional, companheiros aqui do Barro Branco, também fizeram, bom que se diga que, o coletivo daqui, era muito dividido, e tinha visões diferentes, sobre o movimento histórico, mas, não nos interessa aqui, mas, quem quiser ver as diferenças, pode ler no livro, que eu guardei também, os documentos, entre, aqueles que eram relevantes, entre as cadeias, dos coletivos, o debate, entre os coletivos nacional, e algumas pessoas, eram os pombos correios, algum deles, faleceu recentemente, é objeto de um livro, e de um filme, que é o Padre Enzo, né, que aqui, foi uma pessoa, belíssima, adorável, você diria, muito respeitável, então, desde então, e o fato também, de ter casado, com a Yara, né, depois do retorno dela, então, nós somos uma família, que vive isso, 24 horas por dia, mesmo quando a gente não quer, porque, às vezes, a gente não quer, pelo menos, espraiar a cabeça, tirar férias, mas, às vezes, você encontra com outra pessoa, as pessoas te identificam, como esse é o seu passado, então, o passado é presente, você diria, eu termino assim, por que que nós, nos emocionamos, por que que nos afeta, assim, emocionalmente, porque não temos jeito, de fugir disso, e nem queremos, fugir, mas, nós esperamos que, se a gente socializar, nossa dor, nosso conhecimento, nossa expectativa, de que essa comissão, da verdade, cumpra, eu não diria, 50%, 100% da sua tarefa, não, se ela cumprir 50%, eu sou pessimista, pessimista, ela já terá dado, uma contribuição importante, mas, aqui, para nós, vai ficar, os outros 50%, para nós continuarmos, uma luta? e os desaparecidos, o cara não consegue, aparecer ninguém, e os torturadores, que nós não conseguimos, botar no banco, nós não conseguimos, botar no banco, da comissão nacional da verdade, o banco da comissão da verdade, não, não, não conseguimos, apreender, os documentos secretos, do doicote, nem a escala, de trabalho deles, nós não conseguimos, que foi isso, que levou, os torturadores, lá na Argentina, a quebrar, o monopólio, e a opressão, da corte suprema, lá, foi a escala, a escala de trabalho, que foi capturada, você deu, que foi capturada, ou cedida, sei lá, como é que foi, não, 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 vamos esperar, é, então, agora sim, lá na Argentina, porque até hoje, não abriu o arquivo da Argentina, é bom que você diga, que o arquivo da Argentina, Chile, não abriu, sendo que na Chile, que às vezes, a gente cita como exemplo, e a comissão da verdade, lá, ainda falou, que tem 50 anos, de segredo, não, podemos aceitar isso, ainda bem, que a nossa, pelo menos isso, não, não caiu nesse ridículo, só que lá, tem um problema, por outros mecanismos, levaram os caras, quebraram, a situação, de impunidade, então, é nessa expectativa, Diogo, de que, toda essa luta nossa, todo esse sacrifício, toda essa dor, você diga, todo esse modo da gente operar, você diga, que não existia comissão, e os familiares de mortos desaparecidos, são exemplos disso, mas os ex-presos, que começaram essa luta, você diga, porque é dali que parte a denúncia, dos mortos desaparecidos, da tortura e tudo, você diga, nós queríamos, pelo menos, você diga, que, que, esses fatos, ganhassem uma dimensão política, entendeu, que aqueles, que o fizeram, não sejam capaz, de determinar os rumos, do Brasil, politicamente, se diz, um general da ativa, se não um artigo, aqui, no estado de São Paulo, entendeu, quer dizer, isso é intolerável, isso é um absurdo, você entendeu, então, se nós tivermos, um ambiente político, como esse, que vocês estão construindo aqui, na comissão da verdade, ou, espalha, você entendeu, nós, provavelmente, vamos ter um ambiente político, que evita, que esses golpistas, os seus, descendentes, assim, corporativamente, voltem a falar, aspas, revolução democrática, em inimigo interno, você entendeu, em, é, justificar, os excessos, da repressão, né, que a tortura, ou morte, assassinatos, representam forçados, tudo isso, que eles são responsáveis, e que um dia, um dia, eles pagarão, não apenas, moralmente, como, certamente, nós estamos impondo, nesse, esse ônus moral, para cima deles, e político também, mas, quem sabe, um dia, que nós possamos, penalizá-los, um tribunal independente, um tribunal decente, não aqueles, que nos condenaram, como aqueles, um tribunal decente, capaz, de julgar com independência, com autonomia, você entendeu, com as provas, você entendeu, e colocá-los, vamos dizer assim, para pagar seus crimes, e tirar as humanidades, muito obrigado. Obrigado.